Já tentaram roubar a tua fé Quiseram até tirar a tua vida Procuraram te fazer cair ao chão E acabar com a alegria no teu coração Quando o inimigo armou ciladas contra ti Porque eu te uso, ele quer te destruir Meu filho, eu te seguro em minhas mãos Eu sou teu Deus, no que é meu ele não toca não Porque sou teu Deus, eu sou teu Deus Eu nunca te deixei só Porque sou teu Deus Eu nunca te deixei só Porque sou teu Deus Quando tudo parece desabar Você acha que está tudo acabado Está vendo a causa já perdida É tudo já sem solução Quando tudo se levanta contra ti Não se preocupe que nenhum mal vai te atingir Não te assombra, eu sou teu Deus Em tuas guerras quem peleja sou eu Porque sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu nunca te deixei só Porque sou teu Deus Eu nunca te deixei só Porque sou teu Deus Eu nunca te deixei só Eu nunca te deixei só Porque sou teu Deus Eu nunca te deixei só Porque sou teu Deus Eu nunca te deixei só 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 Porque sou teu Deus Eu nunca te deixei só Só porque sou teu Deus Porque sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu nunca te deixei só Porque sou teu Deus Eu nunca te deixei só